Pronto! Silvete! Oi, quem é? É a Summer! Oi, Michelle, tudo bem? Pode subir, mas sobe pelo elevador de serviço, tá bom? Mas eu tô com um presente pra você! Chegou minha convidada para o Cozinha com Mutila Especial de Ano Novo. Pessoal! Gente, elevador de serviço! Ah, quando ela ver o regalo que eu tô levando pra ela, o presente que ela vai me tratar bem melhor! Entrando aqui, ó! Parece mais um castelo de igrejo, viu gente? Parece que eu vou encontrar quem? Quem que mora no castelo de igrejo? Ou é o Munrá ou é o esqueleto? Mas é o Munrá que eu vou encontrar! Ai! Gente, que porta dura! Ele parece que tá muito mole! Tô já apertando um pouco do meu quadril! Olha que árvore ridícula, gente! Era melhor que eu tivesse queimado uma árvore! Que árvore ridícula é essa? Tá na casa e saiu meio queim! O resto de coisas que ela chegou e comprou! É! Uma árvore reciclável! Olha! Olha! Sorria! Você tá sendo filmada! Sorria pra quê? Você tá sendo filmada pra quê? A Silvete que tá sendo procurada pela polícia faz tempo! Olha! Quase no meu aula! Eu tenho certeza que esse álbum não é 70! O jeito que a Silvete é, gente! Ela pegou o álbum mais barato! Quando ela viu o presente que eu trouxe pra ela! Meu amor! Tem que mostrar meu poder aditivo! Olha! Uma italiana passando por isso! Ridículo! Ridículo isso aqui! Ai gente! Acabamos o prédio dela! Era assim que tava! Ai! Tá tão ridículo que não tem nem diferença né! Vou subir! Ela mora na cobertura! Primeira andar! Gente! Nessa curvinha com montila! Vem passar por isso! Olha! O elevador dando trampo! Vai! Porque você! A câmera não tá pegando! Mas o elevador tá ridículo! Eu acho que o elevador tá até parando! Tá até parando! Viu! Mosquito pra caramba aqui! Na Baixada do Grissério! E ela falando que mora no centro! Centro Baixada do Grissério! Centro na Baixada do Grissério! Eu que mora na igreja né! Fico passada com essas coisas! Ué! Primeiro andar! E olha! Olha! Demora pra chegar no primeiro andar! Pior que o elevador ainda nem saiu! Gente! Tá dando umas tremidas! Umas coisas! Se meu silicone não fosse firme! Já tinha caído né! Ai! Olha! Funcionou! Gente! Ela não falou que morava um por andar? Já tô contando a dois, quatro, cinco, dez! Olha! Que coração! Eu tenho certeza que foi doatão! Se não foi doatão! Foi roubado de algum shopping! Silvestre! Sou eu! Michel Chume! Olha! Mentira! Eita! Filíssima! Olha! Gente! Que chique! Minha convidada! Para essa Cozinha com Montilha! Edição especial de Ano Novo! Michelle Summer! Tudo bom, Michelle? Pode assim! Pois não! Não vai se falar! Porque é o condomínio! Ó! Mas você falou que era um por andar! Eu já contei vinte e quatro! É! É! Moradores só nesse andar! Meu amor! Ah! Que chique! Olha! Vai ser assim! Qual vai ser o cardápio? Menu! Menu! Meu amor! Vai ser da minha região! Buxada de bote! Não! Da minha região! Itália! Você serve! Tem que fazer o que? Uma pizza italiana! É! Olha! Então vamos entrar! Esse já é! Ai! Adoro pessoas finas! Trouxe até o pinto! É! Galo e pio! Então vamos lá! Vinha! Vamos entrar! Então já estamos aqui na cozinha! Me... Então! Mas fala mais forçadamente! Que você tem já um sotaque diferenciado! Diferenciado da região! Né minha filha? Esse modelo da onde seria? Meu amor! Há uma leve diferença! Qual a diferença? É! Condições! Então tá Michele! Mas olha! Gente! Eu quero dizer que nós estamos aqui olha! Já usamos álcool em gel! Tinha minha máscara toda trabalhada! Viu! Tá tudo... Isso não é máscara! Isso é funcinheira! Então vamos! Michele! A gente vai colocar os aventais! Aventais! Né Nena! Como é o nome amor? Gostou de Nena? Gostou da Nena? É! Então! Nena tá aqui sempre! Minha companheira! Parceira! Vamos colocar os aventais! Coloca o seu aí! E a gente vai! Já já a gente volta gente! Nena! Pega o livro! Esse meu! É esse aqui? Isso! Personalizado com sua foto? Coloca! Vamos! A gente volta já! Já com o aventão! Então já estamos aqui com os aventais! Eu quero agradecer esses aventais! Foi doado por fãs maravilhosos! E vamos começar! Eu sempre vou na casa da pessoa! Mas como você não está morando no Brasil! Eu moro no Brasil! Não mora! Ela não mora no Brasil! Aí veio da minha residência! E eu sempre ensino a fazer uma receita! Mas hoje ela vai ensinar a fazer o que? Uma receita da minha região! Que a gente fala daqui a pouco! Lembrando! Antes que a gente vai falar! Você! Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal! Gostou? Dá um! Dá um! Um like! 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 Assim! Não gostou? Dá um like! Dá um like também! Ah! E se inscreva no meu canal! Gente! Quase! Chegando a nossa meta! É isso! Nena! A nossa meta! Que é 100 mil inscritos no meu canal do Youtube! Oh! Gente! Que não tem o que fazer! Pra estar escrito no seu canal! Quando você for assistir esse vídeo! O volume! Porque a voz! E o livro! Você já tem meu livro? Olha aqui! Gente! Esse livro! Maravilhoso! 50 tons de cinza escuro! Não é esse! O Vete Montilla! Ah é? E quem não tem como faz pra adquirir! Deixa eu abrir uma página aqui! Aleatoriamente! Vamos ver! Gente! Vamos ver! Que capítulo que tá! Vamos lá! Por favor! Coloca tudo! Coloca tudo! Eu quero sentir o gosto! Que bom! Gente! Não tem nada ali! Que isso! Então! Quem quiser adquirir! Como faz! Ah! O que? Ele falou isso! Gente! Tá aqui! Me dê meus 50! Oh meu amor! Quem quiser adquirir o livro! Gente! Como faz! Como faz! Vamos lá! Tocaram me cobrando! Oh Ana! Chegou o povo ficar sem! O povo tá sempre ir cobrando! Então! Quem quiser adquirir esse livro! Olha aqui gente! A caixinha do correio! Olha aqui gente! E a polícia banheu! Oh meu amor! E o valor do livro! A gente manda pra qualquer lugar! Mas quem é Silvio Cássio? Vamos! É o mesmo Eliel que tá aqui com ele! Vamos lá! Então! Hoje nós vamos preparar o que? A pizza não deu! Porque eu tô vendo que isso não é ingrediente de pizza! Então! Queria que ter sido uma pizza! Eu falei com a sua produção! E produção merda! Maravilhosa! Maravilhosa! Então! Então! Aí eu falei o que? Quando eles me ligaram e pediram a minha biografia né? A chapa! Biografia! Não é isso Neymar? É a minha história! Aí eu passei! Aí eu falei! Gente! Vamos fazer uma coisa da! Da! Da sua região! Da minha região! Seria uma pizza! Mas aí como não deu! Vamos fazer o que? Uma pizza italiana seria! Você já falou! A gente tem tempo! Viu! Não! Não! A gente não pode fazer uma pizza italiana! Vamos fazer o que? Uma macarronada italiana! Não dá! Não deu também fazer uma macarronada italiana! Porque ela é uma pessoa! Muito descarada! Você está gritando! vamos lá então uma pessoa muito descarada entendeu Silvestre falou assim vamos fazer uma buchada de bode aonde que eu vou saber o que é buchada de bode realmente é natural então gente olha nós não vamos fazer nada de comida italiana aí então uma pessoa descaradíssima entendeu falou assim é o buchada de bode não sei o que é então ele falou assim mas vamos fazer uma carne seca tudo coisa é regional da sua terra não então por isso que eu nem sei que prato é esse então eu sei que nós temos aqui então aí uma pessoa muito descarada pois é essa sua produção uma boa eu tenho que falar né primeiro que me trataram como travesti não mulher trans e você é o que mulher trans agora é mulher trans não isso é um isso só para eu comecei você é o que mulher trans mulher trans não existe mas essa palavra trans tire do seu dicionário tire do seu vocabulário e agora é mulher trans que está aqui do meu lado que essa voz então vamos lá nós então eu tenho muito que reclamar da sua produção mulher trans que me ligou entendeu aí falou assim dá para fazer o que caranguejo eu venho na sua casa meu amor fazer caranguejo não meu amor eu venho na sua casa fazer o que eu faço uma coisa doce aí faz o que é rapadura eu quero saber eu não sei que que é isso eu quero saber o que elas temos aqui por exemplo o que o veste o veste no natal o que o que é bom no natal chelste mas nós já estamos um ano novo então mas você comeu chelste no natal eu comi pombo que você comeu na sua terra vamos logo gente eu já estou aqui há quase uma hora eu quero saber o que vai ser feito nessa receita só pessoas filhas comer chelste no natal vamos lá o que a gente vai fazer farinha de milho sal e água o que vai ser feito é então eu estudei muito para chegar nessa receita que é de uma região aí uma região seca uma região do nordeste nada é então aí eu estudei para ver como é que vai ficar receita o que que seria um cuscuz nena você ouviu isso ela demorou quase uma hora para falar então é um cuscuz nordestino é pode se dizer que é quase paulista mas é não é assim aqui só vai a farinha o sal e a água cuscuz paulista vai sardinha ovo ervilha tomate mas isso para quem tem condições de ter um cuscuz desse maravilhoso porque quem tem dinheiro para comprar uma sardinha ovo você vai comer cuscuz pra tá então vamos lá como que faz e ela que hoje vai me ensinar a fazer esse cuscuz nordestino eu estudei muito porque eu não vou mostrar a marca já pode procurar a marca quem sabe eles patrocinam ah é né é é é o nome do tio meu aí ó vai o que vai a farinha toda a farinha quanto que a gente põe de farinha tá bom vai de acordo com a fome da pessoa e o tamanho do bucho meu amor vamos lá farinha é que a mão mesmo você vai misturar é é ela põe a mão direitinho vai ser álcool gel né meu amor álcool gel álcool gel já foi você vai misturar ali amor não é que a pessoa bebe também pronto e a água você vai misturar ai farinha sal a gosto o sal tem que ser a gosto a gosto não pode não pode setembro não pode janeiro se você tem uma idade tem que ser a doce você tem pressão alta né você que tá usando a sua idade ah tá então meu amor aí a gente assim pra já que você tem pressão alta não pode colocar muito sal não tá e ai a água a água tem que ser de acordo ó o truque mesmo é esse amassado e o amor que a gente tem que colocar no amor vai sair um adanapo lá e ai vai amassando isso eu vou pôr na água pra você tá ai eu vou dizendo tá bom gata pera ai deixa eu vim comer pra aqui adornar e você sabe mesmo preparar esse prato olha o cheiro que sobe gente é um cheiro de pessoas com fome mesmo com necessidade porque só com isso que tá pra tudo ó você tá ai olha eu queria dizer que essas ultimas convidadas minhas são muito boas na cozinha mesmo põe mais água uma coisa que eu também sei fazer é gelo nena pode passar por aqui mesmo pra mim põe um pouco mais de água silvestre vamos lá olha pode jogar nena tá bom né olha lá coisa fina coisa chique ai que tudo e ai me conta uma coisa michelle tá bom oh bicha perdeu um ponto sua filha da 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 ai perdeu um ponto mas cuidua oh conta isso nena deixa pra lá nena deixa pra lá nena de criança deixa pra lá a gente volta já tá bom mandaneira ela vai lavar a mão e a gente volta já gente então aqui nós já estamos na mesa eu e michelle summer quero pedir mil desculpa a todos vocês que são inscritos no canal não é isso nena e que achou que a receita aqui do ano novo seria uma receita babado confusão mas o cuscuz que a menina não deu ponto não deu liga não é isso não deu ponto não deu a liga ficou meio desligado mas nós temos um bolinho que você vê aqui um bolo de fubá que eu fiz com marmelada goiabada não importa olha você passa seu pratinho pra mim michelle e porque michelle também vai fazer previsão para o ano de dois mil e vinte e um eu vou falar e olha gente que interessante michelle lê tudo no feijão olha o feijão entendeu então que menina curta essa questão de ler no feijão você aprendeu lá fora mesmo no nordeste oi meu amor o que foi o bolo comi uma mosca meu amor desculpa então o silvestre a vida mudou para mim não estou mais fazendo aquele tipo de coisa que eu fazia antes o que seria? fala para o público antes eu era o que? só socialite né vivia só da beleza tira você já chegou a viver da beleza deixa aqui num tom do cenário então vamos lá michelle hoje você fora viver da beleza já vivi já é beleza e agora você vai falar você também já ganhou concurso de vários concursos de beleza vários títulos de miste eu fico pensando quem estava concorrendo com você então vamos michelle olha eu vou falar o nome de algumas grandes artistas da noite de são paulo e você vai ver ai no feijão e essa bola é o que? essa bola é o que? é uma bola uma bola de cristal uma bola toda trabalhada e ela que revela para as coisas e a vida das pessoas vamos começar então o meu nome deixa vamos lá vamos lá salete campari espera que precisa de uma concentração tem toda uma concentração olha que coisa gostosa antigos espíritos do mal transforme esta forma decadente já se preparou? conhece que você perguntou ai? salete campari o nome e o mito e uma lenda mais 5 e ai veio o munhá que eu já incorporei o munhá essa salete ai ela lembra 2021 ela lembra o laio dos thundercats não é? então é para falar bem das pessoas e ver o que está acontecendo na vida dela eu vou precisar de uma bola maior que não está cabendo a cabeça dela não está cabendo nessa bola o que você está vendo de salete campari para o ano 2022? até agora só trocou a chapa o que seria? explica para as pessoas a chapa, a chapa do campo a chapa do campo no feijão você vai ver outra coisa diferente? olha o feijão olha o feijão o que você vê da salete? então ela continua na boate? de rosters? as boates que não vão querer mais a presença dela na frente por que? não passa energia boa? porque a pessoa passa e acha que é o que? uma casa de umbanda entendeu? as pessoas não entram achando que é boate acha que é uma casa de umbanda que vem você vê que salete não volta para a porta da boate? não, ela vai para portas muito melhores qual seria? vamos ter salete previsão para você minha amiga? as portas do fundo então salete coisa boa a nena está favorada tomando chacinho dela e vendo a previsão depois vamos fazer uma previsão para a nena vamos próxima Gisela Popovic minha filha Gisela Popovic vê ai enquanto eu colo ela é o que? ela é drag queen e é sua o que? minha filha ela troca de mãe o futuro dela vai ser maravilhoso maravilhoso vai trocar de mãe mas por que? porque ela trocou de mãe porque ela trocou de mãe a vida dela vai prosperar vai prosperar porque o que está deixando ela pesada o que está deixando ela amarrada mesmo é a mãe e você lembra que você está na minha casa não é isso? ai a mãe é você sou eu então mas eu tenho que dizer o que tem o feijão olha o feijão no chão no chão gente nena vamos com os comerciais mostra o livro o livro comercial ai gente olha então gente eu estou aqui com essa menina que já foi socialite já viveu da beleza hoje nena ela vive de previsões é uma vidente tanto na bola de cristal como no feijão como no feijão como na garrafa até mesmo você vê em tudo? eu vejo em tudo eu vejo assim então vamos lá você gostou do bolo? tem duas pessoas que já morreu que estão do seu lado Michele você gostou do bolo que eu preparei porque o seu cuscuz maravilhoso nunca comi quer mais um pedaço? olha que eu conheço praticamente o mundo inteiro e eu nunca comi uma coisa tão nossa vamos delicia vamos continuar com as previsões Ioiô Vieira de Carvalho que isso? é o nome de uma artista da noite de São Paulo uma B uma pessoa Ioiô Ioiô Vieira de Carvalho como se aqui fosse o grupo entendeu? o que você fala me ensina lá e ele Alexia gente ela mora longe hein Chapopei é o que? é um bairro próximo mas é bairro cativeiro é um bairro é bairro finíssimo e o que você vê da Ioiô? então Michele dando continuo gostou mesmo do bolo Michele? é horrível gente estou vendo pelo prato gosto assim de isopor é estou vendo pelo pratinho né? mas deixa pra lá vamos lá damos continuidade estávamos falando de Ioiô Vieira de Carvalho então tem uma pesada aqui assim eu estou vendo muito homem correndo atrás dela olha o feijão olha o feijão olha o feijão e ela olha o feijão e ela já foi vencedora oi meu amor ela já foi vencedora de títulos de beleza o que você está me dizendo? Ioiô vem na bola bola de cristal olha o que tudo vê mostra o concurso da beleza cara Ioiô ganhou mas ficou sozinha hein? não ela não estava sozinha não tinha mais uma candidata junto com ela quem seria? então eu estou vendo uma perna mecânica então obrigado vamos então para a última previsão a Ioiô olha a bola está falhando gente vamos lá fala para mim Ioiô Vieira de Carvalho ganhou o concurso mas ganhou de você a bola não mente jamais a bola não mente jamais peça aqui nessa carinha nesse rostinho e eu quero agradecer o meu maquiador Nando que fez essa produção não não eu quero realmente exaltecer esse maquiador que recebe doutor Fritz o que realmente olha você fez um trabalho de uma obra de arte então vamos dar a continuidade a última previsão como é o nome do seu maquiador? Nando você é maravilhoso você é um escravo você não é um maquiador não mamão você é um cirurgião prástico você é um cirurgião prástico você é um cirurgião prástico você é um mágico você é uma pessoa você gente contratem esse maquiador então Nando Vieira vamos dar a última eu estou passada com esse maquiador a gente precisa gente esse vídeo espero que edite viu Wagner passada vamos lá porque uma pessoa recuperar gente essa face vamos lá essa pessoa tem que ser exaltecida então tá vamos a última previsão que é talha bombinha pera pera o que que houve? pesada né mamão foi uma coisa pesada vamos então ver a previsão de talha bombinha para 2021 vou precisar de mais de um pedaço de bolo não sei porque me deu vontade com meu pedaço de bolo eu acho que foi por causa de quem? por causa dessa menina como é o nome dela? talha bombinha dá seu pratinho quando ela pesa meu amor? não a gente não precisa falar do peso dela eu quero só a previsão tá essa previsão é da talha bombinha vê ai o que que você vê no feijão na bola o feijão é um gorro não mesmo não fala você é tão fina tão chique falar com a boca cheia então eu vejo eu vejo ela comendo ela vai entrar a Fritner 2021 vai gente enquanto ela termina olha você que queira adquirir meu livro para qualquer lugar do Brasil é só mandar a taxinha do correio o valor do livro a gente manda para qualquer lugar fazemos um vídeo autografado não é isso nena? claro sempre com a benção de nena gostou de nena Michele? da merda desculpa oi da nena tá bom vamos para outra previsão que foi da talha bombinha tá vai entrar fitness maravilhoso então gente olha nós falamos com ela que foi uma socialite pera que eu quero ler o seu futuro não muda mais tempo quase engasgou vamos brindar nem brindamos brinda 2021 pera que eu quero ler o seu futuro não dá tempo meu amor eu queria agradecer quero ler o seu futuro por favor e eu não vou ler no óleo e feijão não vou ler no feijão quero ler sua mão por favor quanto calo você é pedreiro gente então assim olha Michele deixa eu ver a sua mão que coisa maravilhosa olha a Elsa gente ela tá querendo a Elsa Michele eu quero uma coisa que eu não pode calar todas as pessoas que vem traz uma lembrança para a cozinha e eu vi que você chegou entrou com uma caixa maravilhosa meu amor você acha que eu eu vi que você entrou com uma caixa vamos ver se você trouxe você viu pelo aqui tem câmera sorria você descer na hora que eu abri a porta mesmo eu vi que você você pode pegar então você acha que eu vindo na sua residência meu amor é sabendo que você sempre ganha um presente da pessoa que você acha que eu ia te dar um regalo ai apesar gente olha 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 você acha que eu ia deitar no presente do regalo em pio que eu ia te trazer gente olha ela tá falando uma língua italiana junto com o entendeu lá de cima mas vamos ver posso abrir Michele deixa até ah mas você vai abrir? se é um presente eu tenho que abrir vamos ver o que a Michele trouxe olha que caixa linda filma aqui gente ai o presente maravilhoso o que que tem o presente maravilhoso um abridor é então mas não é um abridor assim é um abridor de latas mas ele ele tem todo um trabalho você trouxe essa caixa enorme pra meu amor meu amor esse abridor vai abrir o que? vai abrir o seu caminho né? os seus caminhos entendeu? deu pra 2021 vai abrir o seu edi também não tá olha Michele gente olha eu quero dizer você acha que meu amor que eu pela tua casa te dá um presente maravilhoso um presente desse que tem isso gente outra coisa tem que reclamar a sua produção a sua produção até agora que não tá tanto lá a gente tem que terminar mesmo quero desejar um ano de 2021 maravilhoso cheio de energia de coisas boas pra fazer entendeu? que a receita do cuscuz não deu certo as previsões meninas não vai nela que daí deve ser uma troca essa produção porque eu fui muito mal tratada um beijo eu quero agradecer a todos e o ano que vem 2021 que seja de muito sucesso de muita paz de muita luz pra todos nós um beijo eu pedi seu nome completo Silvete vou colocar dentro da boca da Vitória Príncipe ela vai mastigar com pimenta você vai ver viu? é isso viu? eu pedi seu nome eu pedi seu nome eu pedi seu nome eu pedi seu nome